O medronheiro é uma árvore que tem sempre fruto. Se reparar, temos aqui os medronhos que vão ser apanhados instante, para o final do ano. E já temos aqui onde vai aparecer a flor, já temos aqui onde vai sair a flor para os medronhos do ano seguinte. Quando a gente anda a apanhar estes medronhos, por vezes esta flor já abriu, já limpou e já temos aqui medronhos, às vezes em certos casos é quase como abagos de trigo, de maneira que o fruto está um ano na árvore, até amadurecer. O medronheiro, que naturalmente nesta região, pelo menos, ninguém chamava medronheiro a esta planta há 20 anos, era hervideiro. Aliás, em Portugal existem muitas povoações com o nome derivado do hervideiro, hervidal, hervideira. Aqui a Sertã tem duas povoações, Figueiró tem, Padarogon tem, Castanheira de Pera tem. Isto é porque era hervideiro. Na minha terra nunca ninguém chamava medronheiro, mas chamavam o fruto medronho. Engraçado. Os hervideiros, os medronheiros, são espontâneos da nossa flora. Existem distribuídos sobretudo na bacia do Mediterrâneo, mas também vão até uma pequena zona da Irlanda. Em Portugal é o único país onde tem uma fileira, já que podemos dizer uma fileira industrial de exploração económica ligada ao medronho. Na Sardanha um pouco, nas zonas do Mediterrâneo, mas muito, muito teno, nada comparado com aquilo que temos aqui, sobretudo ligado inicialmente à guardia de medronho. Os dondos eram fermentados em dornas de madeira porque também não havia as barricas de plástico conforme a hoje. Também era bom a madeira, só que eu acho que a barrica de plástico é melhor, acho que seja plástico apropriado para isso, é mais limpo. Acabou de fermentar, pode rolhar e dá para fazer uma fermentação diferente também, na barrica do que não andava na torna, e pode rolhar e aguenta algum tempo antes de o destilar. O medronho é apanhado, o que está maduro, e põe numa barrica. Se apanhar medronho checo para encher aquela barrica, adicionar um bocadinho de água, com suave também ou tenha chovido ou não. Se vier muito secos, precisa de mais água. Se tiver chovido, que traga humidade, precisa de menos. E quando tiver a barrica cheia, fecha e dá-se a fermentação ali assim. Temos aqui o alambique, que é uma panela que está dentro desta fornalha, que é para não sair fumo nem a gente se queimar para trabalhar com isto. Aqui, esta parte é a parte da cabeça do alambique. Isto aqui é a panela onde a massa coze. Já põe aqui a massa, depois fermentada, ela coze aqui dentro. Deixamos a forveira até ganhar uma temperatura, pronto, quase a forveira. Não é bem a forveira. O alambique já foi lavado, com água e sumo de limão, que é um ácido para limpar o cobre, para isto ficar bem limpinho. De maneira que temos aqui a massa de medronho fermentada e vou começar por encher o alambique, para depois pôr fogueira debaixo e para ir destilar. Agora, isto o alambique é de 70 litros. Leveu cerca de 60 litros de massa, que é para ficar com uns 10 litros de folga, que é quando for para ferver. Isto tem-se a tendência aí a massa a aumentar de volume e é para não arrufar. E agora tem que ser mexido, que é para compor a massa. Tem esta colher de pau com esta raspadeira de cobre. No caso de querer pegar um bocadinho, ajuda a soltar a massa. O meu avô já apanhava medronhos e o meu pai seguia com isso também. E eu que me nascia aqui, vivia sempre aqui, também com vontade a ser ela, também fui obrigada a engrenar nisso. O que me recorda mais, já fazia com os meus pais, eles apanhavam bastante ainda. Ia com eles, depois ainda tínhamos os beijos, que a gente com o carro dos beijos ia-se buscar no carro dos beijos. Enfim, havia alturas que se deixavam de um dia para o outro, lá nos terrenos e depois iam-se buscar outro dia para não os trazermos. E era assim o tanto. O caso dos medronheiros. Antes havia menos medronheiros que agora porque isto estava tudo vestido de pinhal adulto. E os medronheiros debaixo dos pinheiros também vão sempre, vão, não se desenvolvem e não dão medronho. Infelizmente em 2003 passou aqui um incêndio que queimou isto tudo e então o pinheiro nunca mais vingou porque ainda vingou, mas depois em 2020 voltou a arder e então os medronheiros tiveram hipóteses de se desenvolver mais. O meu pai tinha aqui três ou quatro propriedades que tinham pinhal basicamente, que já tinha ardido e que nós começámos a pensar mais de menos de dia vai herder outra vez. e pronto, e foi a partir daí que decidimos avançar aqui com esta plantação de medronheiros. Sendo uma planta que é endógena aqui da nossa região, uma planta que tem características muito boas para se adaptar aqui à nossa região, que já existe milenarmente, tem uma certa tradição cultural já enraizada na nossa comunidade, pareceu-nos bastante lógico. Depois tivemos conhecimento, também ajudaram-nos aqui bastante o Engenheiro Gama e o João também, deram-nos algum apoio naquela fase inicial e pronto, percebemos que afinal já há pessoas que estão a explorar o medronho de uma perspectiva um bocadinho mais moderna, mais atual. Nesta região, a floresta é a parte mais importante e o medronheiro pode ser mesmo utilizado como corta-fogo. Porque junto a estas características de conseguir regenerar-se muito facilmente após o fogo, o facto de ser um arbusto e não ser uma árvore, ou seja, quando temos incêndios, muitas vezes eles só param quando lhes falta a parte em altura, porque muitas vezes os incêndios maiores já vêm em copa, a arder em copa e basta haver uma zona que não tem copas para ele e mais um caminho e ele para. Ou seja, isso dá-lhe uma possibilidade única de ser utilizado como corta-fogo em sítios de, sobretudo de visos, de montanha, em que pode ser um local seguro para se combater um incêndio, associado a um aceito e isso já está a ser utilizado. Pode ser utilizada em escalas muito maiores, compondo uma paisagem associada nomeadamente à produção de cabra, ou à exploração com caprino, que é outro aspecto que ele tem. Ele também tem valor, que as pessoas aproveitam como lenha de alta qualidade, isso é vulgar e quem tem madrinha de grande sabe que aproveita perfeitamente. Isto é quando passa o incêndio, por norma demora quatro anos a produzir. Só como drenheiro é uma árvore que tem uma sepa grande e passa o vulgar de sua parte aérea e rebenta, isto é das coisas que rebenta mais depressa. Passado aí um mês já temos rebentos assim, de maneira que a parte de ar tem que ser cortada quanto antes, assim que passa o incêndio. E aqui herdeu em 2020 e o ano passado já apanhei aqui medronhos. Convém ser lenha, como eu tenho aqui de medronheiro ou torgas, que é uma lenha que arde devagar, faz pouca chama, que é para manter um lume brando, para não estorrar. Isto é a primeira lambicada, é preciso sempre mais porque está tudo frio. Mas sempre a parte é preciso aí uns, estava cerca aí de uns 10 kg de lenha ou 20, entre 10 a 20 e media. A lenha de medronheiro deita bastante calor, faz pouca chama e deita pouca fume também. Por exemplo, se fosse lenha de pinho deitava muito mais fume. Isto aqui era do meu sogro, já fazia aqui, só que eu depois modifiquei um bocadinho. Pronto, aqui, logo aqui atrás está aqui uma casinha aqui de pedra. Também faziam aí a aguardante, aqui em baixo havia outra, também faziam. As pessoas faziam, eu lembro, isto é a história, por exemplo, do meu sogro. Ele dizia que passavam semanas inteiras a fazer a aguardante e depois, pronto, juntavam-se. E ele dizia que às vezes com o alambique não dava a aguardante deitada para beber, porque eram muitos. Eu ficava assim a olhar para ele, eu disse, o quê? É verdade, o alambique às vezes não dava a aguardante deitada para bebermos. Pronto, porque naquele tempo havia muitas janeias, juntavam-se por aí uns quantos, se calhar uma dúzia de olhos à noite e as fábricas se trabalhavam e eles andavam por aí de fábrica. Depois eu aqui vou sempre mexendo disto da miúde, que é para não estorrar. Porque antes até havia quem pusesse carquejas no fundo do alambique, ou palha, ou uma sarapilheira, que era para não agarrar. Mas essas coisas é tudo, pode ir a alterar o sabor e então a coisa melhor é não pôr nada, tem que se mexer da miúde que é para não agarrar. Ela já está quase a forveira, ela já está a ficar muito diluída, quase que já não segura nada aqui na colher de um cheiro. A tabela está a forveira, isto está na altura de fechar. Agora tenho aqui este barro branco massinho para fechar aqui, para tapar as fugas. O vapor da fervura vai passar dentro desta cana, que é de cobre, e está aqui debaixo de água, nesta maceira que se chama o banho. É água com ventar sempre a circular, que é para estar sempre fria, porque à medida que passa o vapor quente aqui dentro da cana, vai aquecendo a água, que já se nota aqui um bocadinho de temperatura. E isto com ventar fria, por isso tem que estar sempre a entrar água fria, a água quente sai aqui no cimo, a água quente anda sempre por cima, a água quente sai no cimo, sai ali para fora. Dá-se a condensação e vem sair aqui a água ardente. Está aqui esta guiazinha que é para a bica sair certa. A gente tem a noção mais precisa da quantidade de água ardente que está a sair. A massa fermentada que foi para dentro do lambi que está a ferrover, que é para causar vapor, para o vapor sair através da cabeça e da cana, passa no banho, apanha o choque térmico que faz a condensação e está a sair à guarda. Portanto, agora temos que manter a chama baixa, sempre um lume brando para isto deitar devagarinho, e agora é só esperar que saia a quantidade desejada para ficar à guardante na graduação que a gente precisa. A única coisa que há a fazer é controlar o fogo para não ser demais, porque se o fogo for demais, deita muita água ardente e não sai boa. E ainda tem outro inconveniente, pode agarrar ou pode até arrufar. A fervura sople a cabeça acima e começa a sair espuma e isso ia logo estragar tudo. Ficava uma lambicada inutilizada. Todas essas fábricas antigas eram tudo à beira de linhas de água que era para terem água para arrefecer, porque as povoações, a maior parte das povoações, não tinham um nascente dentro da povoação. Todos iam buscar água ao canter. Portanto, a nossa plantação tem três hectares no total, dividida aqui por umas quatro parcelas, e temos mais ou menos perto de mil plantas por hectare no total. Portanto, há perto de três mil plantas que nós temos neste momento. e hoje tenho aqui só esta encosta, à volta de quatro hectares, que tenho só para medronheiros e acho que é rentável trabalhar com os medronhos. Durante o ano não precisa de cá fazer nada, só apanhar os medronhos e limpar. Cortar o mato é o que tenho que fazer. Quando eles começarem a ficar grandes demais também têm que fazer podas, têm que ir cortando. Se eles tiverem muito grandes podes fazer corte raso, se não tiverem muito grandes vai tirando as partes do meio que é para eles terem espaço aberto, porque o medronheiro gosta de sol para poder produzir. O medronho, até à data, tem sido só para fermentar, para depois destilar. Sou um residente da região, portanto, como os colegas, e sem dúvida alguma um amante do medronheiro e do medronho em si, e tudo o que ele envolve a nível da nossa natureza. Com a problemática que nós temos tido nos últimos anos dos incêndios, em que as pessoas estão a deixar abandonar as terras, há uma desisticação global das pessoas, as pessoas estão a se deslocar para o litoral. Então precisámos daqui de uma coisa no imediato de conseguir fazer algum investimento na região e de fixar eventualmente empresas e investidores, sobretudo motivar pessoas para voltarem novamente à terra, que acho que este é o ponto mais importante do medronho, esta questão de conseguir fixar pessoas na região. Então começámos a fazer alguns ensaios com alguns produtores, ou seja, transportar o conhecimento do que é a fruticultura mais avançada do país a uma planta. É uma planta que é extremamente difícil de trabalhar porque ela tem uma força enorme, que, de certa forma, ela expressa toda a força da natureza. Portanto, nós tentamos contrariá-la e ela tem a sua vontade própria, mas devagarinho conseguimos associar esta questão da investigação à ruralidade que nós temos e, neste momento, com estas explorações mais organizadas, por um lado, permite-nos fazer um combate às alterações climáticas, à questão de ter explorações mais resilientes à questão dos incêndios, que as pessoas conseguem ter algum rendimento mais rápido, que é um ponto importante. Claro que se associava muito a parte do medronheiro à aguardente, mas, com a investigação que tem sido feita atualmente, a quantidade de produtos que têm surgido à volta do medronheiro tem permitido que as pessoas, por um lado, consigam passar uma imagem mais positiva do medronho, criar explorações rentáveis, criar-se uma mais-valia para a região e, acima de tudo, motivar os portores a cada vez plantar mais, porque é a única forma de nós, de uma forma rápida e eficiente, conseguimos, novamente, reflustar as nossas serras com uma cultura que é nossa. Não estamos a importar nada. Isto está cá. É nosso. Nós apenas estamos a mostrá-lo, porque ele, naturalmente, já cá existia. Acabou por se tornar um processo bastante simples. É uma planta bastante adaptada aqui ao nosso ambiente. é uma planta muito resistente e que suporta bem o processamento em modo de produção biológico. Em termos de fertilização, não é tão exigente como outras culturas mais intensivas do que o medronheiro. Basicamente, é essa a forma que vamos funcionando. Pronto. Já estamos aqui à aguardente a começar a sair. E é importante tirar aqui uma quantidade de aguardente da primeira que sai, que se chama a cabeça, que traz uma substância que se chama metanol, que é prejudicial à saúde. Antes, por norma, não se fazia isso talvez por desconhecimento. Hoje, através das análises, veio-se a descobrir que esta aguardente é imprópria para consumir. Então, no início tiramos sempre esta, que é mais ou menos aí, tendo em conta a massa que se pôs para o alambique, vou tirar mais ou menos aí meio litro. Entre meio litro e sete e meio da esta aguardante que é a cabeça. E depois da outra já aguardante boa, que vamos aproveitar. Vou aposá-la depois para saber qual é a graduação que tenho, para saber até quanto é que posso aproveitar para ficar com uma média boa. Agora, então, vou aposá-la para saber a graduação, para saber qual é a porcentagem de álcool que tenho. Agora, isto, como já saiu a cabeça, esta agora aqui também já é um bocadinho mais fraca. Esta aqui está por aqui a sair aqui com 67 volumes de álcool. Na escala Cartier vai dar aqui mais ou menos 25, 26. Mas isto depois, isto agora, à medida que vai saindo, vai baixando a graduação, que no final é para deixar por aí com 19 na escala Cartier, que vai corresponder por aí a uns 46, 48 volumes de álcool. Esta espuma que aparece aqui no cimo do copo, que uns chamam cantarinhas, outros chamam contas. Só faz isto se aguardante for forte. Quando começa a ficar muito fraca, deixa de fazer. Quando ela tem, na escala Cartier, quando tem menos 19 graus, já não faz. Já não faz estas contas. De antes que não havia o poes, era assim que sabiam. Ah, ok. Era a chocalhava no copo, até que fazia espuma, estava boa. Depois, no final, também, quando sai a aguardante mais fraca, era aproveitada, e aproveita-se ainda, para pôr dentro do alambique para voltar a destilar. E essa aí era até que ardia na chama. Eu comecei a perceber que o fruto tinha muito mais potencial, para além daquilo que era a utilização, que vulgarmente nós encontrávamos da norte a sul do país, do litoral ao interior. O medronho era e continua a ser maioritariamente utilizado para a produção de destilado, de aguardente, e depois de licor de medronho, e depois de licor de medronho, e algumas compotas, mas com muito pouca expressão. E eu sempre acreditei que o fruto poderia ter outro tipo de utilização, dadas as suas características. Logo a saber, aquilo que mais me interessava eram os compostos químicos com atividade antioxidante. E o medronho em natureza tem cerca de 98% de atividade antioxidante. E a determinada altura defini um objetivo, que era... Eu sou chefe de cozinha de profissão, entre outras coisas que faço, mas essa está sempre ligada à minha vida. E decidi incorporar o medronho num pão. O pão era o objetivo tecnológico e científico. Se eu num pão, que vai a um forno, a um lastro a 280 graus, que atinge temperaturas internas de 140 graus, se eu conseguir preservar num pão atividade antioxidante, tudo o resto eu consigo preservar. E descobrimos que, nas primeiras formulações não otimizadas, tínhamos já cerca de 6,5% de atividade antioxidante natural do fruto. Então comecei a elevar a fasquia e, assim sucessivamente, hoje temos entre 20 a 25% de atividade antioxidante natural do fruto. Em alimentação, poucos produtos vão a estas temperaturas e pressões. Então foi colocar o medronho em condições extremas. Se em condições extremas está preservado, tudo o resto é um caminho fabuloso de preservação dos compostos antioxidantes. O objetivo principal é contribuir de forma efetiva para esta fileira do medronho que se está a construir em Portugal ainda. E contribuir de modo a que pudéssemos valorizar o fruto, aplicando-o em matrizes alimentares em que o medronho, o fruto, tem que ser selecionado na apanha. Portanto, podermos pagar melhor ao produtor, mas exigindo qualidade. E isto é aquilo que todas as fileiras fazem quando começam a crescer. É, bom, nós temos que ter várias aplicações do fruto para que não se perca nada, para que ele possa ser mais bem valorizado. Entretanto, desenvolvemos uma linha de preparados de pastelaria de medronho. O segundo produto a desenvolver, na verdade, foram bombons e trufas. Tinha um objetivo. Trazer notoriedade para o fruto. Quer a kombucha, quer uma cerveja de medronho que estamos a fazer, que é simultaneamente um projeto de cariz social e cultural para ajudar a recuperar umas capelas do padre Edgar nas paróquias do Castelo de São Jorge e da Mouraria. É também para as obras sociais deles, mas essa é a utilização do medronho num perfil de cerveja bastante aromático e cítrico, mas que sabemos que vai entregar também ao produto alguns destes compostos bioativos que nós extraímos do fruto estão nesta cerveja, vão estar na kombucha da Sosa, o que a Carolina está a fazer também. Portanto, o nosso caminho é este, é de colocarmos o nosso dom-alho ao serviço desta fileira do medronho. Montei uma fábrica de kombucha. Ela é uma bebida produzida à base de chá. Pode ele ser um chá verde, chá preto. Há diversos tipos de chás que podem usar. Os mais populares são o chá verde e o chá preto. E que passa por um processo de fermentação, auxiliado por uma colónia de bactérias e leveduras, e juntamente também com o açúcar, que durante este processo de fermentação é praticamente todo consumido. E é uma bebida que é extremamente antioxidante. Portanto, vem aqui também aliar-se aos antioxidantes do medronho. Mas é uma bebida extremamente antioxidante e com bastantes probióticos naturais que nos ajudam aqui a fortalecer e diversificar a nossa flora intestinal. E esta ideia aqui de criação desta fábrica, desta marca de kombucha, veio no seguimento de um problema de saúde que me surgiu há uns anos atrás. Uma gastrite crónica que me transtornou aqui bastante, não é o sistema digestivo. E encontrei a kombucha como uma ótima aliada. E como criei a marca aqui no centro do país, quis também trazer um pouco da identidade que existe aqui no centro. e nada melhor do que trazer também os nossos frutos, como o medronho, para aromatizar esta bebida. E muitas vezes quando falo do sabor de kombucha de medronho, as pessoas perguntam-me logo se ela tem álcool. E não, não tem. Portanto, é uma bebida que não tem teor alcoólico. e que no fundo quer trazer um pouco aqui da cultura do centro para esta bebida inovadora que está a chegar aqui aos poucos a Portugal. E que acho que devemos valorizar os nossos frutos e dar a conhecer também aqui o aroma desta fruta que eu acho que é desconhecida por muita gente. E aí Vamos lá. Vamos lá.